Eu acho inacreditável que o presidente dos Estados Unidos tenha o desplante de discutir, de duvidar desses números. Como você disse, Vivian, basta a gente olhar para as imagens do que está acontecendo em Gaza, metade da faixa de Gaza completamente destruída, jogada no chão, prédios residenciais. E, para completar o absurdo, para mostrar o quão absurdo isso é, os diretores do Human Rights Watch, que é o Observatório de Direitos Humanos, uma organização dos Estados Unidos, divulgaram uma fala sobre isso, ficaram chocados com as palavras do presidente Joe Biden, que não só desrespeita o sofrimento e a morte da população palestina, como eu acho que dá, digamos, uma bandeira do envolvimento do governo norte-americano até o pescoço com essa guerra, tentando, então, diminuir as consequências fatais desse conflito para não ter sobre si mesmo uma culpa tão grande. Eu acho que é isso que quer dizer essa fala do presidente Joe Biden.